É que a viola fala alto no meu peito, mano E agora nessa volta aqui, com um agregado a mais aqui, que é Edmilson Capelupi, Grande Sete Cordas. Zé L. Adukan e Zé Cabaleiro. Eugênio, conheço seu gênio Seu remédio é controlado Cuidado, seu passado pode ir parar no Face E essa sua pose já viu Vai pro Space Eugênio Eugênio Não toque no ar sênico O seu truque é manjado Eu já saquei Para com essa vaidade, né, que é trefe Esquece o iPhone, meu filho Apaga essa selfie Uma amizade sincera tem que considerar Um bom amigo, tá difícil de encontrar Sempre tive por você O maior carinho Pisa de mansinho Que é pra não me machucar Se rolar a gente cola Eugênio 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 Não pode desesperar Mas Eugênio Não pode desesperar Mas Eugênio Não pode desesperar Não pode desesperar Ah, Eugênio De quem é essa música, Eugênio? Isso aí, cara Quando a gente tocou lá em Salvador O Paulinho Boca de Cantor Grande, cantor Ah, Paulinho Boca de Cantor Nos deu uma letra E era muito engraçado Tinha uma cara de samba E a gente começou a mexer na letra O Eugênio não existia na letra A gente que meteu o Eugênio Pra ficar uma coisa meio Adonirã É, lembrar Adonirã Que lembra um pouco Adonirã gastava de nomes, né? Nomes próprios Verdade Não, e feito assim Antes de um show Tendo que tomar banho Passando mensagem pra esse aqui O que você acha disso aqui? Olha, o lado B E aí Muito bom E essa foi a estreia mundial, viu? Estreia mundial Nunca ninguém ouviu isso Ai, que bom Mas eu estou sempre recebendo Uma surpresa aqui Tendo uma surpresa na plateia também Eu estou vendo uns parentes meus Que vieram lá de São Joaquim da Barra Opa, que legal Vieram pra assistir vocês Que legal Né, tem o O Dani, aquele de óculos É fã de vocês Veio de São Joaquim da Barra Maravilha Pra assistir você Tá com a namoradinha dele lá Do lado tá a mãe dele e o pai A Marcinha Que é minha sobrinha querida O Adilson Boldrin Que é de São Joaquim da Barra Estamos em casa E tudo de São Joaquim da Barra Sabe São Joaquim da Barra, né? Claro, claro É Vieram de lá De cá Pra assistir vocês Tá calor lá? Muito calor Lá Está derretendo sabão de coco lá Verdade, minha filha que me ligou Ó É aquele japonês É de São Joaquim também É o ID É um dentista De São Joaquim da Barra Mas mora aqui em São Paulo É o meu dentista Esse caboclo aí Até quando a gente vai lá Não dá pra trabalhar Porque a gente fica contando o caos Não dá Eu contei um caso de dentista pra ele Não sei se ele gostou É um caso do Cornélio Pires Que eu não sei se vocês conhecem O caboclo estava com muita dor de dente Aquele de essa amarrada aqui Passou a noite inteira Com uma dor desgraçada E foi no dentista Chegou lá O dentista Ele chegou lá gemendo Aí o dentista Desamarrou aquilo Senta aí Calma Chorava de dor Ai, doutor Estava doendo muito Mas qual é o dente que dói? Dói tudo Dói tudo Doía a boca inteira E não sabia qual era que era Que estava doendo Aí o dentista falou Deixa eu dar uma olhadinha aqui E tal Abre a boca Aí mandou ele abrir a boca Vou bater com um ferrinho Nos seus dentes Devagarinho Quando chegar no dente que doia Você me fala Tá bom? É esse aqui? E ponta Ah, esse aqui Ah, aquilo lá mesmo Poxa, esse dente Tá inflamado O senhor quer O senhor quer extrair? Não, o senhor quer arrancar mesmo Tá bom O senhor quer arrancar o dente Então vamos fazer uma coisa Tá muito inflamado Eu não posso arrancar o dente do senhor Assim Eu tenho que dar anestesia no senhor Vou dar uma injeção no senhor O senhor vai dormir aí Uns cinco minutinhos Não precisa ter medo de nada Vai dormir E quando acordar Não vai ter dente mais Não vai ter mais dor Graças a Deus Tá bom? Sim, senhor E quanto é que o senhor cobra Para distrair esse dente aí? Ah, eu cobro duzentos reais Aí foi e pegou no bolso Um monte de dinheiro Caipira anda com aquele monte de dinheiro E faz assim, né? O senhor passou a fazer assim O dentista falou Peraí, peraí Eu não cobro ninguém adiantado, não Quem foi que falou para o senhor Que eu vou pagar adiantado? Eu estou contando Para ver se quando eu acordar Está certo Tem nada a ver com o senhor Nada a ver Bom, são o Joaquim da Barra aí Essa plateia maravilhosa Que veio em peso Para ver esses dois Caboclo cantar E o Edmilson agora acompanhando Vamos cantar mais uma? Vamos Fala aí A gente vai contar um caos para você Em forma de música Porque assim Do jeito que aconteceu aqui É do jeito que acontece lá no palco também Nosso show Tem um pouco de ensaio Mas tem muito de improviso Então uns errinhos Umas hesitações Acontecem lá também Porque é uma coisa também De um pouco contra a corrente As coisas estão muito super produzidas Muito artificiais Então é bom às vezes O artista se mostrar assim também Despojadamente Como é que erra mesmo Claro Extrai dente também Essas coisas Quebra a obtura santo Então no show A gente deixa também correr um pouco E às vezes faz uma música Que não está muito Não está ali no roteiro Mas a gente De repente Foi o que aconteceu aqui Um caos recente Que contava para a gente Né, Zé? É E um cara meio metido A besta Que se meteu com o outro E levou a pior A gente mais do que devia Né? Vamos ver aí Mais macho que Que a machesa Que a machesa E aí se você quiser também Entrar na dança E cantar com a gente O público É muito capaz Que a gente erre Mas se errar A gente faz não Não tem importância Pensando bem Que passos tão errados Que você deu Bateu em homem Que tem cara de homem E por isso morreu No seu velório Genoflexório Agora é pra chorão comentar A vida despede Mais outro valente Chorar não coloca Ninguém lá no céu Enquanto eu termino Esta parte do samba Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Em cada esquina Mais um padriloço Em cada alça Já fiz minha parte Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Carrega o instinto Eu carrego o chapéu Eu avisei Bom, vamos ensaiar Ajuda aí, Rolando Pensando bem Que passos tão errados Que você deu Bateu em homem Que tem cara de homem Por isso morreu O seu velório O seu velório Genoflexório Agora é pra chorão comentar A vida despede Mais outro valente Chorar não coloca Ninguém lá no céu Enquanto eu termino Esta parte do samba Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Carrega o instinto Que eu carrego o chapéu Em cada esquina Mais um padre nosso Em cada alça Um amigo fiel Já comperei E fiz na minha parte Carrega o instinto Eu carrego o chapéu, é justo. Carregar alguma coisa aí, é justo. Uma alça de ser... Essa alegria que eles me deram aí no final da apresentação deles no meu programa é que essa música aí é minha. E o próximo tempo... Prazer, querido, obrigado. Caralho, querido, 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 querido. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. Então... Tchau, tchau.